Tô ganhando espaço, irmão. Já foi mais um. Bora, Zoyão. Dá um highlight pro homem. Zoyão, pode falar com você. Tem que dar um highlight pro homem, Zoyão. Tem que dar um highlight pro homem, Zoyão. Dá o 3K do homem, Zoyão. Zoyão, tu é gote, Zoyão. Tem que honrar essa farda honra que eu deixei nessa porra, caralho. Porra, eu vi a muneja aparecendo das maninhas. Você gostou, né? Que o pai tá embaçado nessa muneja. Fala, galego. Fala, galego. Fala, galego. Fala, galego.